Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Deus é contigo e o seu dia será uma benção. Começando o dia certo, começando o dia bem, começando na presença de Deus, começando orando e pedindo que Deus vá à frente, colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu quero orar com você hoje, a oração do bom dia, para que o seu dia seja uma benção. Mas mais que isso, eu quero que você seja a própria benção. Deus te ouve e te atende. É mentira quando diz assim que a sua oração não passa do teto. É mentira quando diz que a sua oração não passa do nariz. Deus ouve a sua oração. Não só ouve, como também atende. Mas antes de orar por você, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo o seu nome, o seu primeiro nome. Escreva esse bom dia. Para o dia começar bem e ser bom. E antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus. Escreve aqui nos comentários, então, o seu nome e deixe o seu bom dia. Eu quero falar sobre uma guerra que ninguém sabe. Uma dor que muitas vezes não é falada. A guerra muitas vezes é tão difícil, são tantos os adversários, os problemas. E quem é por nós? É Deus. Tem coisas que é entre você e Deus. Realmente, entre mais ninguém. Porque tem coisas que só Deus pode resolver, só Deus pode fazer. Quando o problema é maior que a tua inteligência, quando o problema é maior que a tua mão, o teu braço, a tua força. É nessa hora que nós invocamos o Deus vivo, o Senhor Deus, para que Ele nos ajude, nos socorra, seja o socorro bem presente no meio da nossa angústia. E é por isso que eu estou aqui falando com você, que ele é o seu socorro bem presente no dia da tua angústia. Ele é o Senhor, dono do céu, da terra e tudo quanto há. Ele é criador, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Porque para Deus nada é impossível. E Ele é o seu ajudador, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio. Ele é o seu socorro. E o seu socorro vai vindo o Senhor nesse dia. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem, porque você ama a Deus e está no propósito firme agora comigo, na oração do bom dia, na oração da manhã. Eu quero ler um texto para você no Salmos 3, Salmos 3, versículo 1. Muitos são os problemas, as adversidades que levantam contra a nossa vida. E muitas vezes nós ouvimos assim, nem Deus te quer, nem Deus vai trazer o escape, o socorro para você. Mas é mentira. Deus é o nosso escudo. Deus é o que vai nos exaltar. É Deus que vai entrar nessa guerra. É o Senhor que vai trazer o poder e o milagre para você. A glória de Deus, mas o milagre é seu. Quantas vezes clamamos e o diabo mente, dizendo que a nossa oração não é ouvida. Deus ouve e Deus atende. Eu sei que muitas vezes deitamos e dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Tamanha é a dor, mas maior vai ser o milagre do que a dor do processo. Deus, Deus é contigo. Fica firme, firme na fé. Deus está com você aí. Deus está conosco nessa oração. Vai dar tudo certo. Levanta a cabeça. Prossiga. Deus é contigo. Deus fortalece agora as tuas mãos. Deus fortalece você. Deus coloca a mão agora sobre o teu coração. E tira toda a dor, todo o peso, todo o mal. Em nome de Jesus, essa dor sai agora. O Senhor coloca a mão agora para refrigerar a tua alma. Receba a força do Senhor. Receba agora a bênção de Deus. Receba do Senhor esse novo ânimo para continuar. A certeza da vitória. Tem certeza que Deus é contigo. Ele não te deixa só. Ele não te desampara. Amém? Você crê? Então escreve aqui nos comentários. Eu creio, Senhor. E se você até aqui gostou da oração do bom dia, clique no joinha. Deixa o seu joinha aqui na mãozinha com o joinha. É muito importante deixar o seu joinha. O YouTube entende cada vez que você deixa o joinha que é importante essa oração. E ele via para quem está precisando. Você recebeu essa oração pelo celular? Se sim, eu quero te convidar a se inscrever no canal e fazer parte da oração do bom dia, dessa família que todos os dias coloca Deus em primeiro lugar. inscreva-se agora. É muito importante. Todos os dias você receber uma oração, uma palavra de Deus, a direção de Deus, a bênção de Deus sobre você. Aqui embaixo a palavra inscrever-se. Nesse botão preto clique. Depois o sininho com a palavra todas. Pronto. Você vai estar inscrito agora no canal. E vai receber diariamente a notificação do YouTube para orarmos juntos. Todo dia uma mensagem de Deus na palavra, na Bíblia Sagrada. Uma reflexão e a bênção do Senhor sobre o seu dia. Amém? Conta comigo todos os dias e com as minhas orações. Agora eu quero abençoar a tua vida com a oração do dia. Não precisa falar nada. Só receba essa oração. Senhor, passa agora com teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Fortalecendo, dando saúde, vigor. Renovando as forças físicas, espirituais. Equilibrando o emocional agora. Fazendo a mente, Senhor, ficar limpa, leve, ordenada. Coloca tudo no lugar com teu amor, com teu espírito, meu Pai. Nos faz vencedor dentro de nós. Coloca a nossa fé em alta. Coloca o nosso coração controlado. Coloca a nossa mente ordenada. Segura em nossas mãos essa manhã. Nos fortalece no Senhor e no seu poder. Em nome de Jesus, receba força dentro de você. Receba o alívio. Receba a sua mente ordenada. Receba saúde. Receba paz dentro de você. O Senhor vai à frente agora. Colocando tudo no lugar. Tudo vai cooperando para o teu bem. O Senhor envia anjos para que tudo dê certo nesse dia. Tudo que tinha para dar errado vai dar certo. O Senhor vai à frente. O Senhor vai te presentear com boas notícias. Deus é contigo. Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Ele vai tirar o laço e o embaraço. O Senhor vai guardar a tua família. Proteger de todo o mal. Receba de Deus esse amor através da oração do bom dia. Eu entrego a tua vida em tuas mãos, ó Pai. Na tua mão eu coloco essa pessoa. Eu coloco, Senhor, todo o planejar dela. Todo o executar dela. Que a sua mão esteja sobre ela. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. Não só ouviu como atendeu. O Senhor está com você aí nesse carro. Aí no seu banheiro. Aí na sua casa. No seu trabalho. Esse dia vai ser um dia iluminado. Abençoado. Vai ser um dia de grandes coisas. Grandes milagres vão acontecer hoje. A presença de Deus está sobre você. E não tem nada e nem ninguém que possa impedir. O agir de Deus sobre a tua vida hoje. Deus é com você. O seu dia será uma benção. Porque Deus, Ele é teu Pai. Ele te ama. E Ele te ajuda nesse dia. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Não se desespera. Tenha fé em Deus. Dê mais um passo. Seja abraçado por esse amor. Seja abraçado pelo Espírito Santo. E conte com as minhas orações. Com a minha intercessão. E com o amor de Deus. Através dessa oração. Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos compartilhar o amor. Vamos fazer o bem. Compartilhe essa oração. Com dez pessoas hoje. Faça o bem para dez pessoas. Assim como eu. Eu amo poder ajudar. Então compartilhe com dez pessoas. Clique aqui embaixo no compartilhar. O WhatsApp. Nos seus contatos do WhatsApp. Envie para dez pessoas. Aleatoriamente. Deixe que o Espírito Santo guie a tua mão. Dez pessoas. E eu creio que elas serão abençoadas. E Deus vai te abençoar por isso. Amém. Seja a própria bênção. Em nome de Jesus.